Que é na cara dele, que é pra ele, não é pra ninguém não, a cara que você não gosta Eu dei entrevista mesmo e fiquei, fiquei no lojo, no lojo mesmo A pessoa diz, ah, ela não é daqui, quem disse que eu não sou daqui? Eu falo velho no Morro Branco, eu falo velho pra Curizinho, eu falo velho no Bananá Quantas vezes os meus parentes vão me procurar, só que nem eu vou atrás dele não Porque se eles vão atrás de mim, é porque eles precisam de alguém que escute eles Essa ação não é só do Morro Branco não, é da BR, não é? Pessoal da BR, Bananá e Morro Branco Quer dizer que eu não tenho direito de ser atendido aqui? Então vai fazer uma só pra nós lá, já que Morro Branco é exclusivo só deles Porque o pessoal do Bananá não vieram, vieram mas já um pouco E nós precisamos lá Como a gente falou, que eu falei sobre isso contigo, antes, que poderia acontecer isso Cadê o castigo do Bananá? Mas tá aqui, meu irmão, tá por aí Eu acabei de falar com eles, não, só por que o pessoal, não, pera, pera Não, só por que eu falo aqui Essa situação aqui, me trago aqui uma reunião pra querer te cuidar mesmo Ninguém, ninguém aqui, aproveitando Não vai me calar, me seguindo com o Morro Branco Eu não preciso Se for contar quem é do Morro Branco, não vai ficar nenhum Porque tem gente do Ipú, tem gente da Gameleira, tem gente de toda a região aqui A equipe que organizou Eu falei mesmo, ouve e falha, ouve, falo Não tem um rodo preso com ninguém Falei, ouve e falha sim No Tobarco do Covid com o meu povo Ouve, e próximo também, ouve, a CESAI não teve um tratamento específico para o Covid Eu falei, e falo de qualquer um Quem que tá achando ruim isso? Vocês acham ruim isso? Porque eu comprei de vocês que morreu, não Com quem é que morreu? Quando vão morrer ainda? Vocês tão achando bom? Eu não tô achando bom, não E vão quadrar, mesmo que vocês não gostem Não precisa ninguém me dar carteirinha de liderança, não Eu nasci liderança Meu pai é uma liderança E ninguém vai pagar minha história E nem do meu pai Agora vocês tem que me engolir Vocês querem ou não Vocês tem que respeitar a gente Chega ali Pois é, esse tipo de piada que a gente não aceita Isso é feito pra vocês que são lideranças Vocês tem que respeitar a coisa que você tem que ter contado por mim Olha, Bianca, falaram aqui Vem pra ti, porque não é assim que se fala, não Pois é, olha só que eu engasgado Mas foi eles aí que jogaram piada Foi engasgado Porque isso foi pra nós Já discutiu muita piada Parou, 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 parou Por favor, por favor Parou, parou Desculpa Vocês não, vocês que fizeram Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, eu quero que vocês... Desculpa, desculpa, desculpa Vocês também não fizeram assim comigo? Pelo mesmo jeito que vocês fizeram comigo, não faziam contigo Pessoal, desculpa gritar Pessoal, desculpa gritar